No teclado, André Tavares, na bateria, Felipe Saboia, na guitarra, Marcos de Silinac E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal E no baixo, Robson Godoy, no vocal, ele, Renato Trevas, é isso aí pessoal Amém. Amém. Amém.